Muita gente procura as academias para conseguir entrar em forma antes do verão. E para quem pretende chegar à alta estação com o corpo sonhado, só atividade física não basta. Equipamentos de musculação com carga e tensão fazem parte do cotidiano de Laís. Há oito anos ela vem diariamente à academia e constância é o segredo dela para manter a forma. Quando a gente para de malhar, fica um tempo sem malhar, a gente fica meio desgastado, cansado, até da rotina cansativa do dia a dia, a musculação me ajuda bastante. Mas poucos conseguem ter tanta disciplina. Quando o verão se aproxima, as academias lotam. Quem procura na última hora quer mudar as formas e condicionar o corpo, de preferência de maneira rápida. Este preparador físico diz que é possível sim obter algum resultado na última hora, principalmente na perda de peso, mas são necessários pelo menos três meses de exercícios. Ele se dedicando, fazendo esse acompanhamento junto com o nutricionista, ele consegue algo já que dá para que seja significativo para ele. Mas mais do que ele quer, ele vai ter que esperar um pouco mais. Acho que seis meses seria o ideal. Mas a rapidez dos resultados depende também de seguir a risca o que recomendam os profissionais treinados para orientar a preparação física. E exagerar no treinamento é o erro mais comum de quem resolve se preparar por conta própria. Um profissional competente vai estar aí sabendo lidar, sabendo prescrever essa atividade física e também evitar certos outros tipos de recursos que possam estar causando danos à saúde lá na frente. Só atividade física não basta. Para ganhar forma e condicionamento, o corpo precisa também de descanso e nutrição. É por isso que a alimentação certa dá uma forcinha ao trabalho da academia. Equilíbrio entre proteínas necessárias aos músculos e carboidratos que fornecem energia ao corpo é o primeiro passo para uma dieta adequada ao exercício, como explica a nutricionista. Aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes, aumentar a hidratação, eliminar, limitar bastante ou eliminar o consumo de alimentos industrializados. Refrigerantes, embutidos, biscoitos recheados, margarinas, são alimentos com uma concentração de aditivos que só prejudicam. A alimentação bem balanceada pode incluir também frutas e verduras que ajudam o corpo a queimar calorias, os chamados termogênicos. Café, canela, chá verde, guaraná em pó, gengibre, são alimentos que podem ser incorporados no dia a dia, mas eu deixo bem claro que tem que ser de forma regular, não é de uma hora para outra, não é milagre. Você tem que fazer com que esses alimentos façam parte do seu dia a dia como hábito mesmo. Independente do resultado, a curto ou longo prazo, mover o corpo de maneira segura é um dos caminhos que conduzem à saúde.